Mas pode ser feito. Não, não, tá legal. Deixa eu ver. Eu gravei o José. José, eu canto pra você no Si. Mas o Si é meiton. Acima desse aí. Então o tom cabe mais baixo pra você meiton. Mas não tem problema. Não tem problema. Meu companheiro esse ano A chuva chega mais cedo. Tô vendo certos sinais Para mim não vai seguir. Sabia cantar na seca. Sempre no mesmo aguido. Razão para prevenir-me. Paribamuendo firme. Arrudeando o cheiro. A formiga cortadeira. A formiga cortadeira. Que a gente chama a saúde. Fazer formigueiro do louco. É forte sinal de chuva. Fora da beira do corpo. Do lado fraco da culpa. Uma elevação sequinha. Uma elevação sequinha. De caminho da rainha. Ele cai com a lua. João de Barro. João de Barro faz a casa. É bom a porta para o norte. É sinal que vem do sul. A tempestade mais forte. Constrói a parte de atrás. Com barro de pote. Com barro de pote. Pronto para desistir. Para a chuva não invadir. E atacar os seus piores. Com barro de pote. Vamos de chuva abundante. A preparar plantadeira. Plantar arroz fora da margem. Pra evitar a corredeira. O racho da fazenda. O ninho. Bem alto na camileira. Não é previsão de louco. Que o rio vai banhar coco. Lá fora da capoeira. Olhe o lixo dos seus piores. Tô com barro de pote. Com barro de pote. Que o rio vai banhar THERE! Errar novamente em foam. Para o lixo da pote.